Bem, esse é um vídeo para facilitar a terceira tarefa das turmas de visualização de dados do ICMC da USP. Essa tarefa consiste basicamente em analisar uma rede com uma visualização e com um PCA. Por visualização de rede, a gente geralmente quer dizer uma visualização do diagrama de nó e aresta, diagrama nó-aresta, como a gente chama, e aqui também. Então, a gente tem alguns passos que a gente sugeriu e eu vou seguir eles para facilitar ao máximo. O primeiro aqui é baixar os dados de alguma rede, então eu sugeri esse link, vamos dar uma olhada nele. A gente tem algumas redes diferentes aqui, eu quero, deixa eu ver essa aqui, legal, de palavras, e outra aqui de uma rede social de golfinhos. Eu vou passar rapidamente pelo processo básico, depois a gente volta para os extras, né? que a gente tem, por exemplo, considerar o contexto da rede. Então a ideia é fazer uma análise bem genérica mesmo de rede, pelo menos esse é o básico que a gente está se propondo. Bem, baixei, eu tenho que abrir no Gaf, né? O Gaf, você pode baixar ele no link que eu coloquei aqui como a segunda referência. ele já vem com os binários, acho que não precisa instalar em nenhum sistema. Eu vou já, eu já abaixei ele aqui, eu vou iniciá-lo. Você pode clicar duas vezes, fazer como você preferir, né? Então, eu salvei nessa pasta temporária aqui. Deixa eu tentar novamente. Ah, tá, eles estão zipados, então eu tenho que descompactá-los. Deixa eu ver como é que eu faço da melhor forma, acho que assim é mais fácil. Certo. Eu descompactei um, descompactei o outro. Não é só uma rede, né? Não precisa ser duas. O exercício é para uma rede só. Você pode fazer mais se quiser, mas é isso. Ah, tá bom. Tá descompactado aqui, vamos primeiro para a de palavras. Eu abri o GML, tinha um TX-Stella também. Ele tá falando que é misto, eu vou acreditar, não precisa se preocupar com isso. Eu volto nisso no final para a gente dar uma olhada. Então, ele abriu aqui os vértices, né? E as arestas. Tem uma figurinha aqui. A gente pode escolher alguns layouts aqui. Vamos escolher Force Atlas. Você pode fazer assim para ele se escolher e depois você pode expandir se você quiser. Ou dar zoom. Ou mudar o tamanho dos vértices também. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Eu achei que esse layout não ajudou muito. Vamos ver esse aqui. Também não está mostrando muito a estrutura, pelo menos por enquanto. A gente ainda vai associar as medidas aos vértices, né? Vamos usar esse aqui. Se você quiser informação sobre os layouts, você pode consultar nesse íconezinho aqui. Ele fala um pouco sobre a qualidade, sobre a velocidade e informações a respeito. Então, vamos lá. Expandir de novo. Achei que está mostrando um pouco mais a estrutura com esse layout. Por enquanto eu vou mantê-lo. A gente vê o que que... É interessante talvez depois a gente vê o que está associado a cada um desses grupos aqui. A esses clusterzinhos. Ou componentes, né? Como você aqui foi chamada. Vamos obter algumas medidas, né? As medidas... Bem, já abrimos aqui no Gaf. Vamos seguir o roteiro certinho. Escolhemos um layout. Escolhemos algumas alternativas até a gente achar alguma que talvez, pelo jeito, fosse mais informativa. E vamos obter algumas medidas. Ou integral. E... Custring. Que são... Talvez os mais básicos. Vamos já aproveitar. Tem aqui... Diâmetro. Tá vendo? Ele já vai medir... Vai obter medidas relacionadas às distâncias entre os vértices. E aí... Feito essa parte... A gente vai associar essas medidas aos tamanhos e cores dos vértices. É uma etapa de mapeamento visual, né? Então, vértices aqui. Atributo... Mas eu quero para tamanho primeiro. Vamos pegar para tamanho... Pelo grau. Que faz sentido, né? Bem intuitivo. Ele ficou... Pequeno. Então, eu posso escolher aqui... O... Tamanhos máximos... Um... 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 Ficou razoável. Vamos bater assim. Se a gente quiser a gente muda depois. E para cor. Eu mudo nesses dois íconezinhos. Cor e tamanho. Ah... Eu quero escolher para cor, um coeficiente de clusterização. E... Eu posso simplesmente aplicar assim. Ou eu posso escolher uma outra paleta de cor. Ah... Eu gosto... Dessas paletas que... Para os valores intermediários ele fica branco ou transparente. Porque eu acho que dá para a gente perceber um pouco mais as estruturas Bem, aqui a gente percebe algumas coisas Você tem poucos vértices mais conectados A grande maioria é bem pouco conectado, pelo tamanho mesmo O certo é tirar medidas, mas essa é uma hipótese razoável para assumir Dada essa visualização Ou essa visualização também serve para ilustrar esse fato Principalmente se eu tiver medidas que me garantam isso E a clusterização mais alta, pela paleta de cores, que é mais para o roxo Ele está associado só aos vértices menos conectados Isso são algumas características básicas, muito comuns em redes Aproveita essas dicas, aplica isso para o gráfico que você pegar, para analisar Bem, feita a etapa de mapeamento visual Salvar algumas imagens do diagrama Então você pode vir aqui no preview Dar um refresh para ver como é que fica Beleza, está interessante Exportar Exportar Vou exportar para aquela mesma pasta Downloads Tempo Nesse cara aqui, eu gosto de PNG Costuma trabalhar com PNG Salvei, vamos ver como é que ficou Deixa eu ver, você abre como você preferir né Eu tenho mais costume de fazer assim, acho mais fácil Pelo terminal Eu não mudei o nome, deixei o ultiled mesmo Ele está ocupando bem o espaço, talvez eu queira cortar aqui a parte de cima e a parte de baixo Mas isso são detalhes, o exercício é um pouco mais grosseiro né Então ficou razoável, se ele ficar só em um pedaço, uma parte aqui Uma saída que eu encontrei, vim no overview aqui e expandir Aí ele acaba ocupando a imagem assim, um pouco melhor A área da imagem né Tá bom, você pode salvar algumas, alguns desses né E algum desses diagramas, aí você pode, aí você baixa a tabela né Então você baixa a tabela de medidas né Assim, você vem no Data Laboratory Vem no Export Table Ele vai exportar um CSV, você escolhe o separador O TF8, é o que eu sugiro você usar Vamos ver o que mais que ele tem aqui Aí tem um monte de coisa, usa o TF8 mesmo Minha sugestão E aí as colunas que você quer exportar Dá um OK Aqui tem uma questão, evita usar espaço né Ele pode dar problema, tem bug as vezes de não conseguir salvar, coisa assim E caracteres não, os mais padrões mesmo, número e letra só A gente estava usando esse diretório né Então eu salvei o meu CSV Beleza Agora descrever algumas características da rede a partir da... não, aí... desculpa E realizar o PCA né O PCA já está descrito na tarefa 2, então eu não vou entrar nisso Aí você descreve algumas características da rede, como aquelas que eu descrevi pelo diagrama no aresta, pelo PCA em si Então, como é que está aqui? Olha, para facilitar a etapa a gente vai fazer esse vídeo que eu estou gravando agora Tem esse vídeo disponível né, vai ter para vocês E depois você segue os passos da tarefa 2 Etapas extra Mais de uma visualização da rede Ou mais de uma rede né Mas isso é extra né, não se preocupe com isso Conclusões a respeito de outras componentes principais do PCA, além das duas primeiras né Análise dos dados com recursos, além dos disponibilizados nessa tarefa 2 Por exemplo, você pode fazer alguma classificação, alguma regressão, algum histograma, distância entre probabilidades, para você achar melhor E aí a última parte aqui que eu acho que é o que mais falta para uma análise mais robusta de uma rede Que é associar a análise ao contexto da rede né Por exemplo, o que são esses vértices dessa rede que a gente acabou de abrir E essas arestas E qual o contexto de coleta dos dados né Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui Aqui eu já estou no diretório certo Você pode abrir como você quiser Deixa eu ver, eu vou até fazer isso para ficar mais amistoso Aqui tem o TXT Nesse TXT eu tenho uma descrição do que é essa rede né Então possui os adjetivos e substantivos comuns do romance do Dickens E os vértices tem valor 0 e 1 para os adjetivos e para substantivos né Então tem dois tipos de nós, é uma rede bipartida Talvez não seja bipartida porque bipartida quer dizer que eu só tenho aresta entre os vértices diferentes Então nesse caso pode muito bem não ser bipartida né Posso ter arestas entre vértices e entre... Posso ter arestas entre substantivos e entre adjetivos Então pode não ser bipartida né Então ele conecta por ocorrência no texto Se está adjacente no texto, ele faz uma aresta ali na rede Então vamos dar mais uma olhada aqui Agora eu já estou fazendo uma análise mais específica para esse tipo né Quer ver? Eu acho que eu posso ver os labels, as etiquetas Que são as palavras em si né Pelo jeito Legal Então eu posso pensar um pouco sobre o que que são esses clusters diferentes O que que essas palavras diferentes estão... Estão associadas... Se elas estão associadas entre si Posso assumir algumas... Posso fazer algumas análises a mais Aí posso considerar o contexto O que mais que é legal aqui E eu posso também abrir o próprio GML Vamos ver... Aqui abriu no Firefox pelo jeito É no Firefox Mas eu costumo usar o VR Eu uso o editor de texto que você preferir Mas no caso o GML é o arquivo do grafo né Então ele tem os vértices Cada vértice tem uma ID, uma etiqueta e um valor O valor que a gente viu é se é substantivo ou se é adjetivo Ele tem 0 e 1 E ele deve ter as arestas Vamos pro final Ele deve estar abaixo né Deve ter... Primeiro os vértices e depois as arestas Costuma vir organizado esses arquivos Então... Cada aresta tem uma... Um source e um target né Um vértice de origem Um vértice de chegada E é isso Ele chamou de misto né A rede Isso aqui não me parece Nem dirigido Talvez no máximo dirigido E não tem especificação nenhuma no GML né Aqui em cima É... E misto No caso como ele deu a opção entre dirigido e não dirigido e misto Seria por tipo de aresta né Talvez porque existem arestas entre vértices com valores diferentes Eu não sei Mas eu abriria essa rede Para uma análise mais séria Como uma rede... É... Vamos fazer isso Uma rede não dirigida Vamos lá Abrir aqui no Graph Vamos ver se ele me dá a opção já de cara Dá Então aqui o GraphType eu abriria como não dirigido Por essa pequena discussão que a gente fez E a... Só para finalizar aqui Eu posso... Eu tenho os... Os labels nas etiquetas No preview eu também posso... Mostrar essas etiquetas né E... 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 Eu posso fazer visualização com isso Eu posso mudar as cores Ah... Com relação a isso Como abrir e fechar Eu não vou fazer isso nesse caso Vamos dar uma olhadinha rapidinho na rede de golfinhos Para... 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 Para exemplificar Fazer o mesmo processo né Então vai ser um pouco mais rápido A rede de relacionamentos entre golfinhos Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Subir no diretório Golfinhos Golfinhos GML Ele tá falando que é não dirigida Vamos já que a gente entrou nesse processo de... De ver o que que é a rede né É extra mas vale a pena Isso faz parte da análise de redes né Você sempre considera o contexto Porque muda muito O que que você tá mapeando para a vértice e para a aresta Não é trivial e muitas vezes é arbitrário Então vale a pena você ter noção Então é uma rede não dirigida Social Dos 62 golfinhos de uma comunidade E tem mais informações aqui se alguém tiver interessado O GML É mais simples Só tem ID e Label para os grafos E... Para os vértices E as arestas estão do mesmo jeito Ou seja Muito provavelmente aquele grafo lá é não dirigido também Ou pode ser considerado não dirigido pelo menos Vamos abrir essa rede de golfinhos Vamos lá no overview Vamos escolher um layout Forçar atrás dois a um bom chute Ficou interessante Vou tirar umas medidas E clustering também Tem outras medidas Tem centralidade de alto vetor Você tem medida aqui para as arestas Você tem page rank Modularidade Você pode tirar algumas medidas diferentes Aqui né Aí a gente vem aqui para o tamanho Atributo Vou fazer a mesma coisa Vou associar o grau Vou aumentar aqui um pouco Expandir um pouco Ficou interessante assim Então Tá bom E aqui eu vou para a cor Eu vou escolher de novo uma paleta Um clustering E vou escolher Escolher o número de triângulo só para variar Ah 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 Ele tem a Discretizado Interessante Pelo número de triângulo então Então Aí eu venho aqui Baixo meus dados Exportando Ok Tiro os espaços Vou nos golfinhos Salvo ele Vou no preview Dar um refresh Ficou legal a rede Eu não analisei aqui Mas eu poderia ver quantos triângulos está associado a cada cor E ter algum tipo de E fazer algum tipo de De Consideração né A respeito disso Dos graus também Nesse caso aqui Os graus Eles estão Eles não são tão discrepantes né A distribuição não é tão desigual dos graus Quanto no outro caso Etiquetas Será que Que são essas etiquetas Será que eu vou mostrar aqui O nome dos golfinhos né Então Não interessa pra gente Isso não quer dizer nada né Pra gente Eu não sei nada sobre esses golfinhos E salvo Salvo com PNG Que é o que eu prefiro Usar Salvo na pasta correta E pronto Aí O que falta É A gente Claro Fazer algum tipo de De Relatoria E Sobre o próprio Sobre essa própria visualização Talvez as medidas em si E sobre o PCA né Pro PCA A gente usa o CSV Vamos ver como é que está esse CSV Se está Como a gente espera Tá Eu tenho Em cima as colunas né Na primeira linha Depois cada linha Depois cada linha é um vértice E eu tenho diferentes medidas né Aqui se você não conseguir renderizar uma boa imagem Dá um print screen mesmo Não tem problema O importante é você ter uma boa imagem né Uma imagem razoável para uma visualização em PDF por exemplo Mais alguma coisa aqui Tá No Data Laboratory você pode entrar no Edge em vez de Nodes e exportar a tabela de medidas para as arestas né Ou seja, cada aresta é uma linha e cada coluna é uma medida da aresta Não é muito comum igual eu falei para vocês Porque as arestas costumam ser muito mais numerosas que os vértices Então É Não é uma forma muito usual de resumir o seu grafo né De sumarizar Ou de interpretar o seu grafo né Mas também é usual E aqui você tem as medidas para a aresta né São A distância entre as arestas né Ele calcula bituinas e tudo para as arestas É isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Se não tiver Encerro o vídeo já E aqui vai ficar a URL desse vídeo que eu estou gravando agora né É isso Bom proveito Curtam Se divirtam analisando essas redes Que tem várias redes interessantes São bonitas as visualizações resultantes Qualquer coisa entre em contato